Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Roberto Nária começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje, terça-feira, 13 de abril de 2021. Nós, tradicionalmente, vamos para o Eurotrux Simulator. Só que hoje nós vamos no multiplayer normal, tá? Aí na semana que vem eu volto para o perfil principal do... Para um 40, né? E o perfil principal do... Do single player, tá certo? Com a Mercedes lá, tá ok? Bom, hoje vamos no multiplayer e a Volvo FH16 Classic, tá? Que é o caminhão que eu uso no multiplayer para rodar normal, tá? E rodar também junto com o pessoal da minha empresa, né? Tá? Então... Vamos... Vamos aqui, ó. Vamos aqui. Eu estou na oficina da cidade de Lyon, tá? Porque a última entrega que eu fiz aqui foi para a pedreira de Lyon, tá? Então eu reboquei para a oficina direto para não rodar. Reboquei para a oficina, tá? E nós estamos com o reboque próprio, tá? Reboque próprio da empresa. Já que eu estou com o reboque mesmo próprio... Deixa eu só acertar a câmera zero aqui. Isso. Tá? Então eu estou com o reboque próprio da empresa, tá? Reboque lona deslizante, tá? De lona. Aqui, ó. Lona deslizante. Nós vamos ver o que tem de carga a partir daqui de Lyon, tá? Então, porque foi o último lugar que eu parei com o pessoal da BTC ontem à noite que a gente estava fazendo umas rotas aí para o nosso comboio de aniversário do dia 17 de julho dentro da GCEE, tá? Então, vamos ver o que tem de carga. Eu vou entrar no mercado de carga aqui, que está funcionando, né? Só não está funcionando o mercado externo porque é ligado... Está na versão 1.40 e ele não funciona mesmo. Estou na 1.39 porque o multiplayer ainda não atualizou. Não tem previsão. Beleza? Vamos ver o que temos a partir de Lyon com esse reboque. Eu não vou fazer pelo gera carga, vou fazer direto aqui pelas cargas do jogo normal. Então nós temos manjericão para limoges, limonada para lili. Meu medo é passar perto de Lilia ali, que geralmente tem... Tem o Nedoara, só que a exceção 1.847. Eu não quero fazer uma viagem também muito longa, não. Essa aqui é 2.099. Sasari, 473. Ajácio. Ajácio, 418. Como é que conta a balsa, né? Bolonha, 725. Oslo, Noruega, 267. Roterdam, 859. Roterdam, passarina Bélgica, Luxemburgo. Sempre tem gente ali. Dortmund. Feltro de telhado. Bateria de caminhão. Sistema de chaminé. Ácido bórico para Turim. Essa é curtinha. Milão. Eu já comprei a DLC da Iberia, tá, gente? Em breve vou trazer uns vídeos aí com a DLC da Iberia, tá? Vou tentar fazer alguns vídeos com o Cruising Iberia, tá? Não sei se eu vou fazer uma série. Eu vou ver o que eu posso fazer aqui, tá? Mas eu já comprei hoje a DLC da Iberia. Amanhã já deve estar na minha conta. E comprei dois mapas novos aí para o MC2. Vamos ver se vai dar certo, né? Dois mapas DOM aí para o MC2. Vamos ver se vai dar certo. Não vai ter problema, tá? Geralmente quando eu compro o mapa DOM, tem problemas. Porto Vecchio. Tem umas viagens. Bom, a mais longa que eu vi aqui, realmente, deixa eu ver se é Lili... Não, essas são as mais longas, né? As conquistas são as longas também, ó. Não, o Neduara é meio... é longe também. Se bem que eu não entrei nessa cidade, né? O Neduara. Mas aí vai dar 1847km. É bom para entrar para a empresa, né? Lili 763. Só que o ruim de Lili é que é o seguinte. Os pedágios... É, tem pedágio, né? Na França. Lili. E é perto de Calais, né? E Calais, vocês sabem que sempre tem, né? Sempre tem... Player por lá, né? E estamos no Simulation 3, hein? Calais, 2099. Seria bom para a empresa, mas vai ficar muito puxado para mim aqui. Vai ficar puxado para mim aqui. O Neduara. O Neduara também é 1847. Sassari, Ajácio, Bolonha, Oslo. Oslo também é mais longa, 267. Vai tudo por terra. Roterdano, 859. O que eu já tive em Roterdano? Eu acho que eu vou fazer essa para Lili mesmo. Vamos arriscar ir para lá? Espero que a gente não bata em nenhum Zé Ruela por lá, né? Mas se bater ou alguém bater no caminhão, vai tomar um reporte que nem dois tomaram ontem. Quando eu estava fazendo a viagem com o pessoal da BTC, né? As rotas lá, dois bobão resolveram parar lá e bloquear a rodovia e tomar um reporte, né? Tem até o vídeo no canal já colocado. Beleza? Vamos lá então buscar carga. Estamos no Simulation 3, tá? Então vamos buscar carga. Pessoal, não liguem ali para o meu ping, tá? Está em 298. Está variando muito. É porque eu estou upando o vídeo do American Truck, tá? Estou terminando de upar o vídeo. Então ele vai dar umas variadas bastante no ping, tá? Mas a minha internet até que é estável. Eu não caio, né? Se eu caísse direto, né? Mas até que eu não caio. Então o ping vai variar bastante, mas eu acho que cair não vou chegar a cair, não. Chegamos aqui na empresa. Vamos carregar aqui na Trador. O pessoal chama de Trador de Aux, né? A gente lê Trador de Aux, mas é francês, né? Então é Trador. Mercado de carga. Vamos pegar nossa carga de limonada. 23 toneladas. Carguinha até pesada. Aproveitar o reboque, né? Falar, já que eu estou com reboque mesmo, então vamos com reboque. Aí se eu for rodar com o pessoal da BTC à noite com esse caminhão, provavelmente vai ser. Não sei, né? A gente... Aí eu troco o reboque, né? Pega um outro, diferente. Já está aparecendo gente aí. Ou eles estão entrando na cidade ou estão passando? Não, estão fazendo passagem pela cidade. Carregar aqui. Eu podia fazer em live, mas eu estou com o meu upload ruim de novo. Não é aquela velha história de sempre, né? Aquela velha história, né? Então não dá para eu fazer live. Porque já perguntaram o que aconteceu. É aquele velho probleminha. Aquela velha coisa que sempre acontece, né? Problema no upload. Então fica difícil, né? É difícil fazer... Ih, rapaz, estão entrando tudo aqui. É sempre assim. É sempre assim. Devem ser tudo turcos. É sempre assim. Você vai sair de uma empresa... Você vai sair de uma empresa, você vai carregar ou descarregar, sempre vem gente atrás. Bom, eles não vão atrapalhar, não. Mas é sempre assim. É sempre assim. É sempre assim. Vamos sair com cuidado aqui. Mas é sempre assim. Aqui está aberto. É impressionante, né? Às vezes você está em uma empresa, está com um comboio. Eu acho que o comboio chama tanta atenção, né? Que sempre... Vou deixar ligado por enquanto. Sempre... Sempre chama atenção. Alguém quer parar e não sei o quê. Eu lembro de uma história do seguinte. A gente estava com os carros, né? Nós íamos fazer uma rota... Semana passada, eu acho que foi isso. Íamos fazer uma rota do nosso comboio da BTC. E tinha um cara, acho que era da Hungria, né? Um player húngaro. E estava querendo tirar... Ele queria tirar foto com os carros. Perguntando se a gente ia fazer corrida com os carros. Aí a gente no inglês, né? A gente não. Quem estava lá falou para ele que não. Que era a rota de comboio que nós íamos fazer com os carros. Não, não. Fazer corrida, não sei o quê. Porque, mano... Sabe? O cara queria fazer corrida. Porque ele... Acho que ele nunca tinha visto esses carrinhos na... Acho que o carro que a gente usa é na cor laranja, né? E ele nunca tinha visto na cor laranja. É que é raro realmente alguém usar a cor laranja aqui, né? Que nem nós usamos. Da BTC. Então, os carros também são na cor laranja. Os carros de escolta, né? Eu não uso carro de escolta. Eu uso carro laranja normal. Cor normal. Mas eu faço como se fosse um apoio de escolta, né? Um apoio para fazer a rota, né? Eu não uso a cor da... Eu não uso escolta. O pilot, né? Que é aquele pilot que o pessoal usa. Eu não uso. Eu uso simplesmente o carrinho normal com o giroflex em cima. Pronto. Entendeu? Eu estou ajudando a fazer a rota. Eu ajudo a fazer as rotas também, né? Eu era gerente de comboio, né? Hoje não. Hoje eu sou o presidente da BTC. Mas eu ainda ajudo. Ainda assim, ajudo a fazer a rota. E eu sempre andei com esse carrinho laranja, né? Já fiz duas vezes escolta fechamento. Como um tapa-buraco, né? Para cobrir. O pessoal não pôde vir. E é isso, sabe? Então o cara nunca tinha visto. Vamos dar 95 aqui que não tem problema. Eu só preciso mais para frente achar um posto para abastecer. E assim, o cara queria tirar foto. Ele queria disputar a corrida com a gente. A gente estava no arcade, né? No servidor arcade. A gente estava no arcade. No arcade não tem problema. Não tem colisão, né? Um server que não tem colisão. Não é que nem esse aqui, por exemplo, que tem colisão, né? Só não tem colisão dentro das empresas. Oficina e tal. O cara queria fazer corrida. Ver se pode um negócio desse. Falei, não. A gente não vai fazer corrida, não. Vamos fazer o comboio. A rota do comboio da nossa empresa. Só isso. Aí não sei o que o cara fez. Ele acabou pegando uma carga lá e... E acabou indo embora. A gente falou que era do Brasil e tal. E é para o lado esquerdo. Falou que era do Brasil e tal. Sempre tem aquela curiosidade. O pessoal não pode ver caminhão junto que já quer se juntar. Teve um outro caso. Aqui no Eurotruque. Num comboio. Num comboio de domingo nosso, que é privado, né? Quando a gente ainda fazia saída às 6 horas da tarde. Um romeno. Um romeno se enfiou no meio do comboio. Sem ser convidado, sem nada. Se enfiou no meio do comboio. E ficou andando no meio do comboio. Mas ele mais atrapalhou do que ficou andando direitinho. Porque qual que era o que ele devia ter feito? Ficado atrás da nossa escolta fechamento. Quietinho. Quer acompanhar? Beleza. Acompanha. Mas fica atrás. Não. Se enfiou no meio do comboio. Foi chamado a atenção dele várias vezes. Teve uma hora que ele quase bloqueou a via. Pra não deixar nosso comboio passar. Não sei se ele ficou brabo. Entendeu? Ou deve ter ficado brabo com a gente. Porque ele tomou algumas... Algumas chamadas de atenção por parte do Afonso. Afonso tentando falar aquele inglês dele. Que não é aquelas mil maravilhas. Mas... Pra tentar chamar a atenção do cara, né? E... Aí nisso ele quis falar. Então não vou mais andar. Não vou mais rodar. Me deixe em paz. Não sei o que. Então tá bom. E aí depois esse mesmo cara. Acho que a semana passada ou retrasada. Veio num... Foi num... Apareceu. Eu acho que ele tava com um player normal. Porque ele não era convidado da GCE. Eu acho que não era servidor fechado, não. Eu acho que não era. Creio que não, né? Eu acho que não era não. Era servidor aberto. E aí o cara tava lá na cidade. O mesmo cara. Falei... Ah... Deixa ele aprontar que o pessoal... GCE vai quicar ele logo logo. Mas acho que ele tava só como... Player normal mesmo. Porque depois eu não vi nenhuma reclamação... Dele. Então... Eu acho que ele... Se afastou. Mas... Tem sempre gente que é... Tudo bem. A gente entende. O pessoal é curioso. Mas o pessoal não pode ver muito caminhão junto, sabe? Já vê... Opa! Tem um comboio aqui, olha. Bom, tudo bem. É legal você ver um comboio. Já vi vários. Passei por vários, assim. Mas... Nunca quis me enfiar no meio. Deixa eu parar nesse posto aqui. Nunca quis me enfiar no meio de um comboio pra atrapalhar. Nunca, 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 nunca. Eu não sou de fazer isso. Ah, vou ver... Se eu ver um comboio lá pra frente... Eu vou... Ah, vou entrar no meio desse comboio aqui. Sei lá pra onde eles vão. Eu não. Eu tenho a minha rota pra fazer. Tenho a minha viagem pra fazer. Eu vou ficar atrapalhando o comboio dos outros. Vai ter gente que não tem essa consciência, né? Então... Assim, né? Sempre tem os... Sempre tem as suas figuras dentro do multiplayer. Por isso que a tarde, quando eu venho fazer multiplayer a tarde aqui, eu evito de ir em servidor muito lotado. Mesmo eu tô gravando, apesar que eu estou gravando, tudo bem, eu estou gravando. Mas, é... Dá uma dor de cabeça, né? Nem vocês viram um outro vídeo anterior aí, lá no Reino Unido, o cara me fechando. Eu tentando passar e o cara jogando caminhão pra cima de mim. Eu tentava passar pro outro lado, o cara... O Afonso falou que aquilo eu podia ter reportado. Acabei não reportando. Porque aquilo também já passou uns dias, agora a gente não vai aceitar mais. Mas aquilo é digno de report. Você tá na faixa da direita aqui, por exemplo. Você quer ir pra faixa do meio, o cara joga o caminhão pra faixa do meio e não te deixa passar. Você volta pra direita, o cara joga o caminhão pra direita. Né? Vocês viram? Tem aquele vídeo lá, o próprio Afonso viu. Falou, não, Roberto, aquilo ali você pode reportar quando acontecer, viu? Porque o cara não tá deixando você seguir. E eu realmente tava mais rápido que ele. Eu estava mais rápido que ele. Então, vocês veem. Tem sempre... Tem figuras e figuras dentro do multiplayer. Tem aqueles caras que tem um pouco de noção, pelo menos, né? Não atrapalham. Mas tem aqueles que gostam de ficar batendo, jogando caminhão em cima. Né? Tem gente que gosta de atrapalhar. E esses que atrapalham, a gente precisa varrer do multiplayer. Por isso que a gente tá agora, pelo menos uma boa parte do pessoal, tá reportando. Eu antes não fazia esses reports. Agora eu reporto direto. Por isso que eu tô sempre com o gravador ligado. Mesmo que não seja pra subir o vídeo pro canal, não tem problema. Eu tô com o gravador ligado. Tô com o gravador ligado, a gente pode flagrar sempre alguma coisa. A gente pode flagrar alguma coisa. Um blocking de rodovia. Um ramming. O ramming é quando o cara joga o caminhão pra cima de você de propósito. Pra te bater, te prejudicar. Ou o carro mesmo, já aconteceu comigo. O cara com o carrinho jogar pra cima de mim. Pra me prejudicar. Entendeu? E... Sabe? E... E reportar. Começar a fazer isso. Eu tomei gosto pela coisa. Antes eu não fazia isso. Eu tomei gosto. Eu tô sempre gravando. Tomei gosto pelo negócio, sabe? Sempre eu tô gravando. Quando precisa reportar, eu reporto. Se o reporte for aceito, beleza. Se não for, fazer o quê? Reporte não for aceito, eles vão dizer, olha, ficou bem claro o que aconteceu e tal. Ontem eu reportei dois. Reportei dois ontem. Em Roterdã. Gravei, reportei. Um deles tava fechando o acesso à garagem. Com o caminhão. E o outro atrás. Ao invés de passar e seguir viagem. Não. Ficou atrás. Parado atrás. Ele não ia entrar na garagem. Ficou parado atrás. Tá? Vamos inventar os dois juntos, né? Ficou parado atrás. Buzinando. Os dois buzinando. E agora tem spam de buzina também, né? Tem spam de buzina. Não pode ficar buzinando à toa. Entendeu? Porque esse é spam de buzina. Agora eu acho que só não tem uma regrinha no Truques MP. Eu preciso ver com o Afonso se ele sabe. Sobre spam de buzina. Em que que regras se encaixam? Remming não é. Remming é bater. Aquela batida proposital. Recuse driving é aquela direção perigosa, né? Blocking é bloqueio de via. Num servidor aberto, né? Servidor fechado não tem problema. Mas servidor aberto não pode fazer isso. Não sei em que que se encaixa o... O horn spam, né? Que é spam de buzina. Não sei em que se encaixa. Ainda vou perguntar pro Afonso direitinho. Se eu precisar... Vai. Reportar alguém por spam de buzina, né? Em que que se encaixa? Qual norma que se encaixa do Truques MP que eu não sei. Mas enfim... Já aos poucos nós vamos limpando esse tipo de gente do multiplayer. Black Fire. Black Fire. Fogo Negro. Tem uns nomes diferentes, né? Tem uns nomes criativos aqui pro... O multiplayer. Black Fire. Fogo Negro. Interessante. E é gringo, hein? Ping baixinho. 8ms só de ping. Ping bem baixinho. Com certeza ele é da Europa. Com certeza. Isso é certeza. Com certeza. Eu pare de falar aqui que eu tava falando com a minha mãe. Ela tá perguntando um negócio aqui pra mim. Assuntos pessoais. Mas é isso. Tem que limpar... Limpar esse tipo de gente do multiplayer, né? É sempre bom e os moderadores até agradecem, né? Aí eles que tomam as medidas. Se eles acharem que tem que banir, eles vão dar o banimento que eles acham que tem que dar. Se não... Se não, eles banem. Simplesmente falam. Não é passível de banimento. E não banem o cara. E segue o jogo. A gente reporta. Quando você achar julgar necessário, a gente reporta. Se não... Tem vezes que não é necessário também, né? Não vamos reportar todo mundo, né? Vamos supor. Eu tô aqui rodando. Aí lá na frente aparece uma bolinha azul. O cara, né? Não tem amizade. Aparece uma bolinha azul. O cara tá atravessado no meio da via. Eu tô gravando. Isso é passível de report. Por quê? É blocking. É um exemplo. Eu tô aqui rodando. Aí lá no retrovisor aparece na esquerda lá alguém de carro. Até de caminhão mesmo. E de propósito joga o caminhão pra cima de mim. Isso é ramming. Isso é ramming. Ou seja, ele jogou o caminhão pra cima e me prejudicou. Report. É pra reportar também. É pra report também. Sabe? Essas coisinhas. Essas coisinhas que a gente reporta. Blocking. Ramming. Reckless driving. Por exemplo, eu tô aqui. Aí aparece um louco lá na frente, lá na contramão. Já aconteceu. De eu estar assim aqui e o cara na contramão. No acostamento. Isso é reckless driving. Isso é direção perigosa. Sabe? Direção perigosa também. Então essas coisas a gente reporta. Pelo menos são os principais. Tem outros artigos que dá pra reportar também. Eu só não sei se expande buzina em qual que se encaixa. Eu preciso perguntar pro Afonso. Se é que ele sabe, né? Como é que se encaixa. De quem se encaixa o expande buzina. É, ontem em Rotterdam. Os caras bobos, mano. Pô, tá com a carga. Vai em frente, mano. Pra quê? Os caras pararam do lado. Começaram a buzinar. Não sei o que que os caras queriam. Eram gringos, provavelmente. Porque se fossem do Brasil, eles iam dar um alô, né? Tal. Ou salve e tal. Mas nem falaram nada. Aí a gente começaram a buzinar. Ah, dar sinal de luz e não sei o que. Não sei o que que eles queriam. Tavam lá com aquela carga de vidro. Eu acho que era vidro. Não sei o que que era. Painel de vidro, é. Aquela carga de painel de vidro. Pô, segue em viagem. Pra que vai ficar, entendeu? Bom, foram reportados. Agora, se o Truques MP vai tomar medidas contra eles, eu não sei. Provavelmente sim. Ou sim. Ou vão dar um ban de alguns dias. Ou não vão fazer nada. Vão reexplicar a razão por que que não fizeram nada. Vão negar o report, né? Vão negar o report e vão explicar por que, né? É assim que a gente faz. Eu também gosto pela coisa. Achei legal. Falei, ah, tu é que... Não é tão complicado, né? Só você ter as provas, gravar, fazer a gravação e pegar a parte que aconteceu a coisa e mandar pra eles. Sei lá, eu mando um vídeo de no máximo até 30 segundos. Eu não mando um vídeo longo, não. No máximo até 30 segundos eu mando o vídeo. Pra já ficar bem explicado o que que aconteceu. E eu tento explicar o que houve, né? É assim que a gente reporta no site do Truques MP. É assim que se faz. Desculpa. Ah, eu esqueci de mostrar a rota do mapa, né, pessoal? Perdão, olha. Esqueci de mostrar a rota do mapa. Fica pra próxima, viu? Acabei saindo, carreguei e saí direto. Não sei pra que é a pressa, mas acabei saindo direto. Desculpa, viu, gente? Não esqueci de mostrar o mapa. Fica pra próxima. Fica pra próxima viagem. Amanhã é dia de OMC 2. Amanhã provavelmente vai chegar os dois addons que eu comprei, o de Londres. E o addon do E-Bus, que são ônibus elétricos, né? Mas esses ainda não vou trazer por enquanto. Porque eu preciso ver como é que eles funcionam direitinho. Vou pegar os macetes pra depois. Trazer pro canal. Então, por enquanto, por enquanto, não vou trazer esses macos, tá? E vamos ver se eles funcionam direitinho, né? Porque... Desculpa, porque... O Berlim, por exemplo, eu não sei por que razão. Fica com falhas de... Buraco, né? Buraco e falha de skin. Fica tudo branco. Começa a ficar branco os carros. Só dá pra fazer praticamente metade do caminho. Ou um pouco mais da metade do caminho dali. Ou das linhas, dependendo. Pra ser a próxima direita lá na frente. Tem mais players aí pra frente. Ou atrás? Não, pra frente. Ou eles estão no mesmo sentido que eu. Não, eles estão vindo do sentido contrário ali. Tem um que é Ata Yagz. Aqueles que cantavam na cidade ali. Acho que eram turcos aqueles que entraram ali no caminho. Acho que eram turcos, pelos nomes ali. Creio que sejam. Esses eu não faço nem ideia de onde são. Deixar a luz baixa. Deixar o farol baixo agora. E abrir os vidros. Os vrido. Abrir os vrido. O caminhão. Até que tá indo rápido a viagem. Falta 337 km. Era um 763, né? Começo. Era 763. Tá faltando 330 praticamente. Tá rápido. Eu não quero pegar a viagem tão longa agora. Porque como eu tô com problema no upload. Tá? Então, não quero pegar a viagem longa pro vídeo também não demorar muito pra subir. Entendeu? Não quero que demore tanto pra subir o vídeo. Cara, demorar vai demorar. Mas, se ficar preso, fazer um vídeo de duas horas. Quantos dias que eu vou levar pra subir? Às vezes eu deixo aqui o dia inteiro subindo o vídeo. E ele não upa. Ele demora pra upar. Quando o piloto tá com problema. O problema não. O talento, no caso. O download não é tanto. Mas é o upload problema. Então, sempre que acontece, eu faço gravado. Eu já avisei várias vezes que pode dar esses problemas. Quando dá esses problemas e não dá pra fazer live, vai sair gravado. É o único jeito. Pelo menos pra ter algum material pro canal. Eu não posso parar simplesmente a... Vou parar, não vou fazer mais. Até voltar o upload normal. Não, eu tenho que ir fazendo. Sai da direita aqui. Ui. Se eu não reduzo ali, eu bato no guardrail. O que mata aqui na França também é a quantidade de pedágio. Muito pedágio na França. E eles vaziam na vida real. Acho que na vida real tem bastante pedágio mesmo na França. Nas rodovias francesas. Retarda da Volvo já não é tão bom quanto o da Scam. Retarda da Volvo já não é tão bom quanto o da Scam. Na Scam é bem melhor. Na Scam é ser pós. Puxa, retarda. Ele reduz mesmo. Reduz de verdade. O da Volvo já é um pouquinho mais... Ruizinho o retarda da Volvo. Puxa, eu queria poder voltar a fazer a live. Quem sabe eu volte logo daí. Não demore muito. Para pedir para o Marcio me enviar de novo os mapas do Cana Dream e do Coast to Coast. Ele me enviou no Steam, mas eu devia ter salvo. Eu não salvei. Eu não sei onde é que eu abro essas mensagens. Na Steam? Tinha que ele não ia buzinar. Porque tem uns que se buzina e os caras nem... Será que é BR? 219 de ping? É possível, viu? WMY724. Bebe-se BR, sim. O ping dele está em 220. É BR, sim. Outro pedágio. Mais para frente. E tem uns que se buzina e o cara nem cumprimenta, né mano? Não dá uma buzinada. Ah, vai de cada um. O bom da Volvo é que ela é econômica. Essa aqui é econômica. Ela não gasta muito, não. Ela só não tem um retarder bom, né? E apesar dela ter 750, ela perde... No torque, ela perde para a Scania. A Scania, no torque, ela é melhor. Lendo, ó. Você puxa o retarder, ó. Ela demora para reduzir. Demora muito. Com o Girolag ligado. Tem gente que anda com isso direto ligado. Sem precisar. Não está levando carga pesada. Se fosse maquinário pesado, tudo bem. Eu até entendo. Aí o Giroflex é para isso. Mas não precisa. Tem gente que gosta de dar com isso ligado. Bom, temos um amigo nosso aqui da BTC, né? Da empresa... Que não é da BTC, mas é amigo da BTC, que é o Regis, que gosta, né? De andar. Mas ele é ele, né? Ele a gente já sabe, né? Mas falo dos outros, né? Poxa. Não precisa andar com essa coisa ligada sempre. Eu nem tenho no meu. Nem tenho no meu. Porque esse Giroflex, ele tira o FPS. Dá lag no caminhão dos outros, entendeu? Para quem tem um PC um pouquinho mais fraco, é complicado, né? No nosso caso, nos comboios oficiais da BTC, só as escoltas podem usar. Até no GCE mesmo, né? No GCE eles pedem para que o pessoal não use o Giroflex. Só as escoltas. No caso dos nossos comboios da BTC também. Só as escoltas são autorizadas a usar o Giroflex. Porque isso laga, né? Para quem tem computador mais fraco, é complicado. Um TPC mais fraco. O meu não é tão fraco assim também. Mas dá uns lagzinhos mesmo. Tira, tira um pouco do FPS. Mais um pedágio. Não sabe sair de um tem dois minutos. Já tem outro aqui. Tá passando aqui na região de Rheims. Esse é Rheims que falam? Rheims? Não sei. Em francês eu não sei como que eles falam. Mas acho que é Rheims mesmo. Pessoal, eu vou ver se no final do vídeo eu ensino macete. Pra quem usa o Truxbook, não só da BTC, de outras empresas. Eu vou ensinar o macete pra não queimar carga. O que é queimar carga? É quando você passa de 100km por hora. Porque há empresas como a BTC, empresas virtuais, VTCs, que só andam no ranking real de 0 a 100km por hora. Tem algumas que andam no corrida. Aí vai de cada empresa. Mas nós aqui da BTC e outras empresas que também andam no ranking real de 0 a 100km por hora. Então eu vou ensinar um pequeno macete de como não se queimar uma carga. Como falar, pô, andei a 101, 102, queimei. A carga dá conta como corrida. Se não há empresa ou você não entra no ranking real. Você já entra pra aquele ranking de corrida, de 101 a 180. Então eu vou ensinar um macetezinho no jogo. Por exemplo, tô 95. Eu não tenho perigo de queimar. O que que vai fazer? No máximo ele vai bater 96 e vai voltar. Ele pode até apitar, dar um apitinho. Mas ele volta. E realmente esse macetezinho é muito bom pra evitar queimar cargas. Evitar queimar carga aí. Porque tem alguns da BTC que andam queimando. Volta e meia queima carga de 3, 4, 5 mil km já aconteceu. E aí imagina a frustração, né? Você vai, vai, vai. E acaba queimando a carga. Então eu vou ensinar como não queimar carga. Tá? Pra evitar... Dá prejuízo. Porque quer queira que é não. Deu corrida, mas dá prejuízo. Tá? Eu vou ensinar. Já estamos chegando no final. Eu já vou dizer como não queimar carga. Certo? Certo? Eu posso até fazer um vídeo à parte. Aí eu vou fazer o seguinte. Opa. Ah, ele tá no acostamento. Ele tá no acostamento e tá tudo... O ruim é se ele entrar na minha frente, né? Não, ele tá no acostamento. Tá tudo ok. Eu dou uma buzinadinha, né? Porque, né? Nós estamos chegando numa região que começa a estar um pouco mais movimentada. Que é Lily. Estamos chegando perto de Lily já. Tá ali em cima no GPS. Então já tem que prestar um pouco mais de atenção. Então eu vou fazer talvez um vídeo à parte. Até melhor. Eu vou encerrar esse vídeo. Eu vou fazer um vídeozinho à parte de como não queimar cargas, tá? Vídeo curto, tá? Não vai ser uma coisa muito longa, mas é só pra ensinar o povo aí, tá? Não só da BTC, mas de outras empresas também, sei lá. O vídeo vai ficar no meu canal. Fica aberto, né? É público. E já aconteceu de eu queimar carga. Mas só que eu fiz uma coisa. Eu não entreguei. Porque não adianta nada. Você vai entregar a carga e você vai entrar no ranking de corrida. Não resolve nada. Mas eu vou... Eu vou falar isso não. Vou fazer esse vídeo separado aí direitinho e vou explicar. Vinicindo BDP. Bom, mais BR que isso não existe, né? Mais BR que isso não tem. Vamos ver se ele vai falar alguma coisa. Ah, ele vai pegar a rodovia que eu tô, mas só que eu vou sair lá na frente. Eu vou sair e ele vai entrar nessa mesma rodovia aqui. Mas não tem problema não. Eu não vou nem me encontrar com ele. Já vou sair aqui. Ele tá saindo lá de Lili. Ah, ele entrando ali, ó. Bem, entrou com tudo, né, mano? O cara entrou na rodovia, mas entrou com tudo, né? Eu só vi ele entrar com tudo na rodovia. Tem gente em Lili. Com certeza. Lili é perto de Kalais. Kalais já tá aqui encostado, já. E olha que nós estamos no server 3. Se a gente estivesse no server 1 ou 2, pronto. Isso aqui já tava cheio, já. Já era gente pra tudo quanto é lado aqui. Kalais. Aqui em Lili também tem, não é tanto. Mas em Kalais. Em Kalais, meu amigo. O bicho pega, viu? Nessa hora aqui. Meio dia até essa hora aqui. Um pouco mais começo da noite. Tá sempre cheio. A noite tá cheio, mas não é tão lotado. Mas sempre tá cheio. Sempre tem gente. E eu não tô ainda acostumado com esse porto de Kalais. É difícil eu ir pelo porto de Kalais. Muito difícil pegar uma carga pra ir pro porto. Geralmente ela vai pelo ferro mesmo. Pelo túnel da mancha. É canal da mancha, né? Túnel. Canal da mancha. Mas... Toda atenção é pouca. Ó, tá vendo? Já vem e já vai entrando gente. Eu vou tirar até o Tab aqui porque já tá começando a... A bugar o negócio aqui. É, o caminho pra Kalais também. Caminho pra Kalais. Opa. Opa. Um foi quicado aí no server. Mas não deve ter digitado. Então acabou sendo quicado. É aquele auto-kick, né? Que tem no... No server. Abertos. Seja fechado, não tem esse auto-kick. Aí não tem problema de... Tomar... Kick. Largando um pouquinho porque tem player aqui dentro da cidade. Tá aberto o semáforo? Vai fechar. Vou respeitar aqui porque tem player dentro da cidade, né? Vou respeitar porque tem player dentro da cidade. Não entendi nada. Quantas vezes é? É gringo, é gringo, é gringo. São gringos. Tem gente que também abusa desse rádio. Tem gente que não para de falar nesse rádio. É, já é aqui no Eurogood, já. Aqui... Aqui é a rodoviária do lado. A direita. Um 4-3. Um 4-3. Burned. E o que que tá acontecendo aí? Epa. Agora eu vou manobrar, né? Um 4-3. Quem é o 1-4-3? É o Bar... É o Bar... É o Bar da Kiarda. É que eu não posso fazer... Aí já não posso fazer o ban pelo seguinte. Eu vou estar na câmera zero. E eles pedem pra que a gente fique na câmera dois. Eita, tá enchendo de gente. Fique na câmera dois. É, então não dá pra fazer nada. Não sei. Pelo nome deve ser turco. Creio eu. Pelo nome. Nomezinho. Não me é estranho. Mas eu vou jogar uma câmera zero lá só pra ver o que que anda acontecendo. Eu não vou pra lá com caminhão. Esse pessoal abusa do Har. isso também pode dar uma punição esse abuso de rádio o pessoal usar o rádio para a coisa que não tem necessidade deixa eu dar um dirigir aqui eu vou só colocar o caminhão ali eu acho que vai dispensar tinha o caminhão ali virado o que você quer filho? calma Zé deixa eu tirar o caminhão daqui ah você foi para cá deixa eu tirar o caminhão daqui Zé Ruela eu vou dispensar o reboque acho que eu não vou usar esse reboque se for rodar a noite peraí deixa eu só dispensar o reboque aqui reboque F7 4 vou mandar para a garagem eu vou só estacionar ali no cantinho mesmo acho que eu vou sair de outra cidade não vou sair dessa aqui o cara já deslogou deixa eu dar uma sobrevoada ali que falaram do deixa eu só fechar os vídeos falaram do tal do 143 ali o tal de barda quiarda é turco né esses nomes estranhos deixa eu dar uma sobrevoada aqui por coisa aqui isso deve ser turcaiada toda uma sobrevoada de câmera zero é devem estar todo mundo junto sim sim pelas cores do caminhão está todo mundo junto são turcos isso aqui são turcos são turcos um está com o caminhão diferente bem bem estacionado olha essa que legal bem estacionadinho isso bem estacionados que beleza eles não podem ficar aí não porque estão em server aberto deixa eles lá deixa eu ver o outro aqui quem está para cá estão tudo na oficina 143 cadê o 143 tem gente aqui é tudo do mesmo tem mais um deles lá tem outro aqui na tramere falaram do tal de 143 não sei quem que é não ah ele já saiu do server já saiu do server bom enfim beleza já saiu do server eu queria ver quem que era que reclamaram dele 143 Bennett botaram lá no chat mas tudo bem beleza pessoal então vou encerrando por aqui tá fizemos então uma viagenzinha aí tá saindo de Lyon para Lili beleza tá muito obrigado aí a todos que assistiram até agora e eu volto na próxima amanhã quarta-feira voltando dia 14 com o OMC tá certo valeu pessoal um abraço se cuidem muito cuidado aí tá se cuidem e a gente se vê até a próxima fui tchau 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 Obrigado.